Vai, eu quero estar junto a ti É primavera Te amo, é primavera Te amo, meu amor Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Trago essa rosa Para me dar Meu amor Hoje o céu está tão lindo Sem chuva Hoje o céu está tão lindo Sem chuva Hoje o céu está tão lindo Sem chuva Sem chuva Sem chuva Hoje o céu está tão lindo Sem chuva Não tem chuva